Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, deixa aí seu like para fortalecer, então traga aqui os principais eventos para este sábado dia 2, vamos de lives e também shows presenciais, vou falar primeiras lives e em seguida alguns shows presenciais para este sábado, sem mais ser longa vamos para o vídeo e hoje tem live a partir das 19h ao vivo no Youtube, você vai curtir a Mari Túlio, então isso galera, essa é a live que está confirmada por este sábado, se faltou alguma live, deixa aí nos comentários, vamos agora para a agenda de shows presenciais, confira quem vai estar na sua cidade, hoje tem muito piseiro aí, confirmado aí, em Petrolina no Pernambuco, a galera vai curtir o Fenômeno João Gomes, também o Tarcísio do Acordeão e Vitor Fernandes, muito piseiro, cadê a galera? Comenta aí embaixo a galera de Petrolina no Pernambuco, também hoje tem turnê aí galera, turnê aí a Juliette, que hoje vai estar aí em João Pessoa, na Paraíba, hoje tem Juliette, cadê a galera que vai curtir hoje esse super show aí da Juliette? Comenta aí embaixo, vamos para o próximo, também hoje tem show confirmado do Parangolé também, Unha Pintada, confirmada aí galera, na cidade de Louro de Freitas, na Bahia, hoje tem aí esse super show aí, confirmado com Parangolé também, Unha Pintada, lembrando também que hoje tem show confirmado aí do Pablo, Pablo hoje vai estar na cidade de Poções, na Bahia, cadê a galera de Poções, que vai curtir hoje muitas emoções aí com o Pablo, hoje também, lembrando que hoje tem show confirmado do Embaixador, é Gustavo Lima, em Ponta Porã, hoje o Embaixador faz um super show na cidade de Ponta Porã, com Gustavo Lima, vamos para o próximo, lembrando também que hoje tem show galera do WS, hoje tem dois super show aí confirmado do WS, Wesley Safadão galera, faz dois show em São Paulo, São Paulo, o primeiro e o segundo, e são o Suzano, São Paulo hoje também, é tem o WS, o Safadão, cadê a galera, comenta aí embaixo, quem vai curtir, vai Safadão, vamos para o próximo. E hoje em João Pessoa, na Paraíba, também tem um super show aí presencial confirmado, é o Festival Romântico do Brasil, com várias atrações, entre eles galera, tem Priscila Senna, Desejo de Menina, também tem aí a Mara Pavanelli, Joyce Tainá, Rafaela Santos, Cibondi do Brasil e muito mais outras atrações, Festival Romântico do Brasil, no forró aqui, em João Pessoa, na Paraíba, confira o próximo. Lembrando também que hoje tem show da banda Calcinha Preta, dois super show aí confirmado, o primeiro em Recife, no Pernambuco, e o segundo em Pedras de Fogo, na Paraíba aí, tem a banda Calcinha Preta, com muita homenagem aí à Eterna Paulinha Abelha, então é isso galera, esses são os principais eventos de hoje, falei primeiras lives, em seguida alguns shows presenciais confirmados para este sábado, dia 2, 2 de abril de 2022, deixei seu like para fortalecer o nosso canal galera, obrigado a todos pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.